Continuando o nosso projeto, onde a gente viu no vídeo passado, algumas criações de parâmetros, nesse vídeo, a gente vem aqui em gerenciar a parte, e eu vou dividir em duas partes, a parte de vendas, onde nós temos essa análise mais descritiva, e a parte de visão geral, onde podemos adicionar os nossos KPIs, ok? Bom, o primeiro que eu quero adicionar aqui é o gráfico, para representar lucros para o Estado. Então, a gente vem adicionar o gráfico, e deixa eu dar uma olhadinha aqui no melhor gráfico que a gente pode usar. Balão, acredito que o preenchido, deixa eu ver. Carregando. Bom, aqui a gente vai usar as tabelas vendas, empresa vendas, onde a gente fez a nossa relação aqui de união, ok? Aqui a gente vai utilizar o Estado, e na métrica aqui a gente vai utilizar o lucro, né? Bom, utilizando aqui o lucro, a gente vem em tipagem, e eu vou colocar em moeda, ok? Para que eles saibam que o tipo de dados que a gente está trabalhando são dados financeiros, ok? Bom, dito tudo isso, eu mostro a nossa visualização 2, né? E aí, a gente vai, eu vou utilizar aqui na minha tabela, né? Aqui na parte de pedidos, né? Então, a gente tem aqui a tabela, deixa eu ver aqui, pedidos, pedidos, não. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu dar a compra, tá? Aqui na parte de empresa venda. Vamos pegar aqui, deixa eu dar uma olhadinha se tem o pedido ID aqui. Pedido ID aqui e tem os pedidos, tá? Então, vou utilizar nessa tabela aqui, adicionar o campo, adicionar o campo copulado. Vou pegar ano, agrupado, para a gente saber quantas compras tiveram em cada ano, né? Então, eu vou agrupar, data, data, compra. Utilizando aqui a fonte de dados vendas, né? Vamos adicionar o campo novo, tá? E aqui, a gente vai utilizar uma fórmula chamada, uma fórmula que vai ter o nome agrupado, né? O nome do campo, e a fórmula aqui que a gente vai utilizar é year, data, compra, ok? Com isso, vamos agrupar, né? As compras por ano, tá? Da data. E aí, aqui na parte de tabelas empresa, né? Onde nós estamos fazendo essa relação. Quando utilizarmos novamente aqui, vai ter a métrica, né? Ano agrupado, ok? Então, com essa tabela vendas aqui, a gente tem... Salvando, né? A métrica nova. E finalizando. Bom, posteriormente é isso. A gente vem... Vamos adicionar o gráfico de combinação aqui, ok? Depois disso, aqui na tabela empresa mesmo, vamos utilizar ano agrupado. Opa! Ano agrupado. Vou utilizar aqui o lucro de tiquete médio. E aqui, vou classificar também por ano agrupado, ok? Pessoal, eu quero que vocês façam o seguinte. A gente vai alterar a relação aqui de itens pedidos e vendas, tá bom? A gente tinha colocado o produto ID, certo? Vamos mudar para pedido ID, as duas internamente, ok? Vamos fazer essa relação, porque acredito que eu acabei confundindo em outros vídeos, né? Essas duas relações e alguns dados, eles estão vindo picados, ok? Então, vamos nos atentar a esse conceito aqui. Então, deixa eu salvar novamente aqui. Ele está demorando agora para aplicar. E já já eu volto. Bom, pessoal, agora sim, a gente tem aqui uns gráficos mais fidedignos, né? Depois de arrumar aquela combinação de dados. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei a tabela empresa-vendas, né? Onde tem aquela nossa união enorme, tá bom? E após tu fazer essa correção aqui, em vez de produto ID, a gente usar como chave primária o pedido ID, ok? A gente utiliza o quê? Utilizei tabelas empresa-vendas, ano agrupado, né? Que é aquela nossa formulinha. Utilizei lucro e ticket médio. E também classifiquei ordem crescente pelo ano agrupado, ok? Bom, posteriormente a isso, a gente tem aí, então, a nossa relação. Se o lucro aumentou de um ano para o outro, em relação ao ticket médio, ok? Próxima visualização, a gente vai adicionar aqui uma tabela, ok? Bom, essa minha visualização aqui ficou bem pequenininha, né? Tá muito pesada. Já deixa eu fechar aqui algumas abas, porque senão, de fato, aqui vai começar a pesar o meu navegador. E eu também tô gravando, né? Nesse certo momento aqui pra vocês. Bom, aqui eu vou utilizar o nome do vendedor, ok? Nome vendedor. E também, o número de vendas, né? No lugar do ticket médio, tá bom? Bom, vamos dar uma estilizada nessa tabela aqui também. Aqui eu vou... Deixa eu ver aqui. Tirar o número das linhas, ok? A altura da linha também vou tirar aqui. Mostrar a paginação também não quero, né? Não tem dados... Não é necessário. A quantidade de dados que nós temos são poucos. Aqui no rótulo, deixa eu colocar aqui... Dezoito. E vamos colocar aqui, vinte, tá? Na... Na... Na nossa... Na nossa tabela. Aqui eu vou colocar... Ao invés de nome vendedor, vou colocar nome do vendedor, ok? Nome do vendedor. Alterando isso, né? A gente vê aqui que o Paulo Calanca... Ele é o que mais tem o número de vendas. E também temos aqui, vinte e cinquenta e três vendas que não foram de vendedores, né? Então, já começamos a ter aqui insights interessantes, ok? Bom, aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Vou... Vou dar uma recombinação aqui nesses visuais. E vamos trazer também alguns cards aqui, pra gente... Alimentar também o nosso... A nossa visualização, ok? Então, vou trazer aqui, né? Certinho. Opa! Pronto. Mesmo tamanho. Vou aumentar esse mapa aqui também, ok? Vê aqui o tamanho. Pronto aqui. Dá também pra trazer... Dá pra esticar mais ainda, né? Aqui. Deixa eu fazer isso aqui. Bom, deu uma direcionada aqui melhor, né? Nas nossas visualizações. E agora, eu vou trazer aqui, utilizando ainda a minha fonte de dados. Empresa vendas, né? Vamos trazer aqui o lucro, tá? Aqui pra cima. Ele vai vir agora em forma de cartão, né? Então, tá aqui o lucro. Vou trazer também aqui a receita, ok? Então, receita. Receita. Deixa eu trazer aqui. E eu vou utilizar aqui, galera, agora essa parte aqui de itens pedidos, ok? Pra trazer a margem de lucro, tá bom? Então, vou trazer aqui margem de lucro de outra fontidade pra que ela não venha como uma métrica agregada, tá? E aí fica uma coisa... É um valor meio estranho, né? Mas aqui vai vir realmente como... Pronto, a margem de lucro, né? Então, tenho aqui margem de lucro 0.0,8. E aí, pessoal? Uma dica, né? Eu posso selecionar aqui... Segurando a tecla shift, tá? No teclado. Posso selecionar todos os meus visuais, ok? Bom, e aí? A gente pode vir aqui em organizar e alinhar a parte superior, né? E aí você vê que um tá maior que o outro, né? Então, dá pra brincar de fazer essa direcionada, né? De... Aqui, ó. Tanto pronto. Então, eles estão aqui na mesma altura, na mesma largura. Você também pode distribuir horizontalmente, né? E aí eu posso aqui alinhar ao centro, né? Pra que cada um fique de maneira igual. Outra coisa que é possível realizar, né? É a gente copiar todos eles e vir aqui em estilo, ok? Vou clicar em estilo aqui. Bom, nos rótulos aqui eu vou colocar 30, né? Acho que vou aumentar um pouco mais. E também queria aumentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. É, aumentar o nome da métrica. Acho que não vai ser possível aqui, não. Deixa eu ver. Esquerda, não. Isso que é a posição que ele tá. Vou centralizar aqui o nome da métrica. Os valores também. Comparação. Então, se você utilizar um controle de período, né? No seu relatório. E vou compactar números também, tá bom? Então, tá aí a nossa formatação, né? De cartas, ok? Bom, vamos pro segundo visual aqui. Vamos dar uma arrumadinha nele. Bom, pessoal. Deu uma redirecionada neles aqui. E eu vou trazer também pra cá, pessoal. O parâmetro de estado, né? Que a gente criou em vídeos passados aí também. Então, vou trazer ele pra cá. Porque aí, você consegue estar selecionando aqui o estado que você quer visualizar, né? As vendas, né? Ali, ó. Receita e lucro, né? Então, a gente tá selecionando aqui o DF por padrão, mas você pode selecionar outros aqui também, ok? Posteriormente a isso, vamos fazer aqui um gráfico de barra com os produtos mais vendidos. Bom, trouxe aqui já pra gente, né? O número de vendas, ok? Então, a métrica é o número de vendas. E a dimensão produto e também decrescente o número de vendas, tá bom? Bom, feito tudo isso, né? Vamos vir aqui em tema e layout, ok? Deixa eu escolher aqui algum interessante, né? Pra gente. Ó, esse aqui já, de fato, já tá legalzinho, né? Uma olhada aqui. Pô, ficou muito bom. Vou pegar aqui as minhas três métricas, né? Deixa eu ver que o segundo plano de fundo aqui eu vou deixar transparente, ok? Pronto, ficou bem melhor, né? A gente pode até aumentar mais aqui o nosso gráfico, né? Vamos botar o impacto aqui, vamos ver se ficou bom, não ficou tão bom. Vamos deixar muito serrante mesmo. Aqui também a mesma coisa. A gente pode vir aqui em estilo, né? Deixa eu ver aqui. Segundo plano de fundo, deixa eu deixar transparente. Deixa eu ver aqui. A grade, deixa eu ver aqui, essa grade que ele tá falando. Deixar em branco, deixa eu ver. Não é, não faz, não fez muita diferença assim. Deixa eu trazer aqui, esse aqui. Deixa transparente. Ficou melhor, né? Cor de acordo com a barra. Barras empilhadas, tranquilo. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, esse aqui é o... Ele não consegue deixar transparente, eu acredito. Deixa eu ver. Transparente. Bom. Também transparente. O melhor. Mesma coisa aqui pra tabela, né? Vamos dar um estilo aqui pra ela. Mostrar cabeçalho, deixa o cabeçalho, ajustar o texto. Não precisa, a gente não tem tudo dado. É que é necessário ajustar. Segundo plano de fundo e borda, deixa eu ver aqui. Pronto, ficou bem melhor, né? Outro visual, né? Então, tá aí. A nossa primeira visualização aqui da página 1. Aqui, vamos fazer o mesmo esquema, tá? Deixa eu ver se eu consigo selecionar duas ao mesmo tempo aqui. Vamos aqui no estilo. Vamos tirar aqui a... Deixa transparente, ok? Os parâmetros, a mesma coisa. Deixa eu tirar aqui o... Deixa eu tirar transparente também. Eles também podem ser esticados aqui pra... Pra serem melhor utilizados, né? E aqui, também eu vou utilizar... É... O estilo melhor, né? Vamos trazer aqui o plano de fundo transparente. Vamos... Eu consigo aumentar melhor essa visualização. Deixa eu trazer os ícones mais pra cima aqui. Ok? Vamos trazer, ele tava sobrando aqui embaixo. Dá pra trazer aqui pra cima. E aumentar aqui. Pronto, pessoal. Tá aí, né? Demorou. Mas ele saiu. Nosso relatório de empresa vendas, né? Então, a gente consegue ver o lucro, a receita, a margem de lucro, né? Conseguimos ver o lucro, o ticket médio por ano, o nome do vendedor e o número de vendas que ele fez. O lucro, né? Por estado, ok? Então, o lucro por cada estado que a gente consegue ver aqui no mapa. Nessa segunda parte, a gente consegue ver o percentual de lucro, né? Também por estado. A quantidade, pra gente definir o nosso total de orçamento. O produto e o preço, né? Pra gente ver quanto vai ficar essa compra. E também o número de vendas por cada pedido, né? Que nós temos aí no nosso banco de dados, né? E a gente fez várias conexões, certo? Então, cara, se você teve alguma dúvida, deixa aí nos comentários alguma parte que você não entendeu muito bem. Que eu posso tentar te explicar aí nos comentários também, tá bom? Até o próximo vídeo e fui! E aí E aí E aí